A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário, série Palavra, Vida e Edificação, parte 2 Título do volume 1 Você está disposto a mudar de vida? Autor Pedro Dong Semana 1 A festa dos tabernáculos Segunda-feira, a proteção dos muros Ler com oração Então lhes disse, Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o próprio. Neemias 2, 17 Continuando no tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação Nesta semana consideraremos o tópico A festa dos tabernáculos João capítulo 7, versículo 1 a 2 E Levítico 23, versículo 33 a 44 Antes, porém, atentemos para alguns conceitos extraídos do livro de Neemias A respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém Imagine que você queira edificar uma bela casa num terreno cercado de adversários Ao planejar a construção, o que você construiria primeiro? A casa ou os muros? Essa questão foi fundamental para os judeus que retornaram do exílio e cativeiro impostos por Nabucodonosor, rei da Babilônia Depois de retornar do cativeiro para Jerusalém Esses judeus priorizaram reconstruir o templo Outrora, destruído sem, contudo, restaurar os muros que protegiam a cidade Assim, os adversários entravam e saíam da cidade como e quando queriam A cidade escolhida por Deus como centro de adoração de seu povo naquela época Parecia ser uma terra de ninguém Estava desolada, destruída, sem governo Somente a reedificação dos muros poderiam mudar a situação Qual é, então, a relação entre os muros de Jerusalém e uma festa? Na Bíblia, festa representa descanso, alegria, prazer Mesmo que o templo já estivesse restaurado O ambiente em Jerusalém jamais seria de descanso e prazer para os judeus Sem os muros reedificados Pois somente estes lhes proporcionariam governo e segurança E quanto a nós? Há muros protegendo o nosso interior ou nosso coração é terra de ninguém? E quanto a nossa família? E a igreja onde nós reunimos? Temos realmente certeza de que aí há o governo de Deus? Vejamos as passagens da Bíblia que nos falam sobre essa reedificação Neemias é o livro que descreve a reconstrução dos muros de Jerusalém O templo e a cidade haviam sido destruídos pelo exército do rei Nabucodonosor E parte do povo havia sido levada cativa para a Babilônia Depois de um tempo, o Império Babilônico foi dominado pelo Império Persa E, graças a uma profecia bíblica O rei persa, Ciro, emitiu um decreto Permitindo que os judeus voltassem à Judéia E ali reconstruíssem o templo Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 3 E capítulo 3, de 1 a 2 Por essa razão, aproximadamente 50 mil pessoas voltaram Mesmo diante de tantas dificuldades No ano de 516 a.C. Sob a liderança de Zorobabel e Jesuá O templo foi restaurado Ainda que menos majestoso do que o primeiro templo de Salomão Uma vez restaurado o templo Imagina-se que tudo tivesse voltado à normalidade E todos estivessem felizes em sua terra Todavia, 71 anos depois da conclusão da obra do templo Chegou a Neemias a notícia De que Jerusalém estava abandonada e em ruínas Mostrando a necessidade vital De se reconstruírem os muros Para restabelecer o governo de Deus naquela cidade Naquele tempo, Neemias era o copeiro do rei persa Artaxexes Por intermédio de seu irmão e de outros companheiros Ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava em grande miséria E desprezo porque seus muros estavam derrubados E suas portas queimadas Neemias, capítulo 1, versículo 2 a 4 Isso demonstra que não basta restaurar o templo Sem reconstruir também os muros que protegem a cidade Porque, sem os muros, não se pode estabelecer um governo dentro dos seus limites Mais adiante, veremos de modo prático Como levantar muros em todas as esferas da nossa vida Escreva a frase que mais tocou seu coração Destaque os pontos-chave dessa frase Ore de acordo com o conteúdo destacado Leitura de apoio A palavra profética na era do Apocalipse Capítulo 2 Autor Pedro Dong O restabelecimento do governo de Deus Livro de Neemias Capítulos de 1 a 5 Autor Dong Yulan As três festas Capítulos 1 a 5 Autor Dong Yulan Esperamos você amanhã Para mais uma leitura do Alimento Diário Paz-se e desfrute do nosso aplicativo EAV Play Disponível na Play Store e App Store Om feel free E nem sei o formedo E nem sei orão E nem sei o nome Que eu é mulher Ou seja o nome Euânio Eu não sei o nome Não sei o nome